Ah, que peninha, o Quero Carro na TV desse sabadão vai ficando por aqui. Sábado que vem eu volto com mais novidades, Quero Carro pra você. Tava bom demais o Quero Carro na TV, não é verdade? Quer fazer parte do Quero Carro na TV? Faça igual ao Localiza Seminovos, ligue agora mesmo, 30 34 43 74. Com certeza a nossa produção vai marcar, vai agendar uma visita até a sua loja. Eu mesmo vou na sua loja, estive visitando loja em Tubarão, estive visitando loja em Camboriú, Itajaí, então assim ó, o programa é para o estado inteiro. Quer fazer parte? Tem um estoque bom? A sua loja tem credibilidade no mercado? Essa eu gosto. Liga pra mim, 30 34 43 74. Eu quero gravar o seu estoque para toda Santa Catarina. Hoje, nesse sabadão, quero deixar um beijo enorme pra toda Santa Catarina que me assiste. Um beijo enorme pra todas as cidades que estão me assistindo nesse sabadão. Vem novidades, Quero Carro na TV, tá vindo muita coisa legal pra vocês. Tá entrando concessionária nova, vou trazer marcas novas pra você. Então, fica ligadinho aqui na Band, todos os sábados, às 9h30 da manhã, que o Quero Carro na TV tá bom demais. Obrigado, Wilson, Ana, Bruna na edição, a todos nossos parceiros. Um beijo no coração, que esse sabadão seja um sabadão de muita luz, de muitas vendas e boas negociações a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau! Assistam o que eu quero mais! Quero Carro na TV!